Olá, hoje eu estou aqui para te dar outra dica bem interessante que eu aprendi. Sabe aquelas lapiseiras, lapiseira borracha? Eu tenho esse modelo aqui, né? Mas existe uma outra que você aperta aqui, ela abre igual a lapiseira, abre essa parte aqui, que ela ainda é melhor ainda do que essa minha para segurar o lápis. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Você coloca a borracha para baixo e sabe aqueles lápis pequenos? Realmente eu não tenho pequenininho, né? Meus lápis menores é meu lápis de escrever, borracha, e o meu lápis de cor que está menor, né? Mas eu vou mostrar aqui, fazer uma demonstração para vocês como é que utiliza. A gente abaixa aqui a borracha, né? Se o lápis for maior, a borracha não precisa ser novinha, mas se o lápis for menor, né? A borracha tem que ser. Aí você vai e colore. Você vai poder utilizar o lápis até o final, porque muitas vezes a gente está aqui lápis toquinho, pequenininho, e é difícil você segurar ele ali para você colorir. Assim você pode utilizar o lápis até o final colocando aqui, né? É só você colocar qualquer lápis que você tenha e você vai utilizar. Eu estou mostrando aqui, né? Porque eu não tenho realmente lápis bem pequititinho, como eu tenho lápis de cor de muitas marcas, então uso um e outro e outro. Então ele custa para acabar. No caso aqui também, da borracha, né? A minha até que já está bem pequena, né? Aquela borracha, né? Você quer usar essa daqui para apagar um detalhezinho pequenininho lá que você borrou no livro, aí você vem aqui, coloca nessa parte daqui e vai utilizar. Desculpe. E vai utilizar. Então, essa é a minha dica de hoje para vocês que tem o lápis pequenininho e não tem mais como utilizar. Vocês não joguem fora. Aproveita essa dica aqui e aproveite os lápis até o final. Há uma outra coisa que eu já ia esquecendo. Vocês também, se não tiverem a lapiseira e não quiserem comprar, vocês também podem fazer o seguinte. Vocês podem pegar a cola de contato e passar num dos lados, né? E colar, ficar segurando um pouquinho, colar os dois cotoquinhos de lápis, um contra o outro, que ele vai ficar maior. Você coloca um maiorzinho com um menorzinho, né? E vocês também vão poder utilizar dessa maneira seus lápis até o fim. Colando com um super bom, dê uma outra cola qualquer de contato, né? Que fique-se bem. Colando um lápis contra o outro, vocês também vão poder utilizar seus lápis que estão pequenos até o final. Essa foi a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não deixem de dar um gostei se vocês gostaram desse vídeo. Não deixem de me seguir, porque isso vai ajudar o crescimento do canal e fazer com que eu vá postando pra vocês cada dia mais vídeos, né? E agradeço por ter assistido até aqui. E beijos e até a próxima! Tchau, tchau!